Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vou trazer para vocês aqui uma build de NG+, tá? Bem da hora aqui para vocês estarem dando uma olhada. Então vamos usar aqui o nosso server de Xabiri. Vamos usar o Standard. Relixir magnífico. Vamos colocar a arma da mão esquerda e passar a lâmina de pedra. Vamos colocar a arma da mão direita e colocar a determinação do cavaleiro real, galera. Dá uma olhada nisso aqui. É muita apelação, cara. Build de força aqui é para arregaçar mesmo, arregaçar, cara. A gente está muito forte, cara. Muito forte. Então vamos lá mais uma vez, galera, para vocês estarem dando uma olhada aí. Vamos usar aqui os nossos buffs. Elixir magnífico. Vamos passar a habilidade na arma da mão esquerda. Vamos fazer a mesma coisa na arma da mão direita. E dá uma olhada nisso aqui, galera. Já era. Muita apelação, cara. Muita apelação. Vou mostrar para vocês mais uma vez, galera. Essa build que realmente é uma build de pura força, tá, galera? Pura força mesmo. Depois vocês vão ver aí. Vamos usar os buffs. Vamos usar os buffs. Vamos aplicar a lâmina de pedra aqui. Vamos aplicar a determinação cavaleiro real. Oh, não pegou. Que azar, hein? Olha isso aqui, galera. Não ia brincar. É muita apelação, galera. Muita apelação mesmo. Então vamos usar a build aqui, galera. Para vocês estarem dando uma olhada. Eu estou no nível 277, galera. Com 40 de vitalidade. 20 de mente. 43 em fortitude. 92 em força. 87 em destreza. 9 em inteligência. 35 em fé. E 30 em arcano, tá? Aqui eu não precisaria nem estar focado praticamente no arcano. Vocês podem jogar esses pontos aqui em destreza e força. Mas como eu estou reaproveitando meus pontos aqui, galera. Porque acabou aquela lágrima que eu posso estar distribuindo meus pontos, né? Então eu estou aproveitando a build aqui. Mas vocês estão vendo que o estrago é eficiente, né? O que mais? Tenho que mostrar para vocês aqui. Várias coisas, né? Então vamos lá. No feitiço, galera. Eu estou usando só o uivo de chabriri. Que aumenta o nosso dano. No elixir magnífico. Estou usando a lágrima rachada espinhosa de pedra. Que quando misturado com o elixir magnífico, aumenta a probabilidade de quebrar a postura do inimigo. E estou usando a nó de destreza, tá? Porque como eu já estou com bastante pontos em força. Estou usando a nó de destreza para dar uma equilibrada, né? Para aumentar os pontos da destreza. Estou usando aqui a grande runa de Godric. Que aumenta 5 pontos, então, nos nossos atributos. Com isso, eu fico aí com 99 em força já. E 97 em destreza, quase no máximo, né? Então aumenta 5 pontos em todos. Isso é muito bom. E no equipamento, galera. Eu estou usando o esmagador de gigante. Eu coloquei ele como pesado, tá? Na cinza de guerra. Então está como pesado. Os dois estalpados no mais 25, tá? Só que um está com a cinza de guerra. Determinação do cavaleiro real. E o outro está com a lâmina de pedra, tá? E os dois eu coloquei pesado. Que aí eles escalam em S. Que força, né? Fica bem forte mesmo aqui a build. Muito forte, cara. Aqui, galera. Estou usando o selo da Comunha do Dragão no mais 10. Para a gente estar usando aí o uivo, né? Estou usando aqui apenas negros de ave de rapina no 7. A única coisa que eu estou usando. Porque como os martelões são muito pesados. Mas os talismãs aqui. E também o estandarte. Que tem um peso considerável, né? Para a gente estar bufando. Então, de 7 de armadura. Estou usando só apenas negros de ave de rapina. Só para a gente causar um ataque com pulo. E ter bônus aí nesse golpe. E aqui também estou usando o estandarte do comandante, galera. Ele está no mais 9, mas não tem necessidade. Acho que no padrão dele vocês já conseguem estar usando o buff aí. Que é o 20% a mais de dano, né? Por isso que eu estou usando o estandarte aqui para dar um buff a mais. Então, a gente está com umas armas muito pesadas aqui. E aí eu não tenho espaço para o 7, né? Estou usando aqui o talismã de espada de ritual. Que aumenta o poder de ataque quando a vida estiver no máximo. Estou usando o talismã da garra. Que melhora os ataques com pulo, né? Os ataques com salto. Estou usando o fragmento de jarro de guerreiro. Que aumenta o poder das habilidades em 10%. E estou usando o selo da freda de Hadron. Que aumenta muitos atributos, mas também o dano sofrido, né? E o elixir, aquilo que eu falei para vocês. A lagra rachada espinhosa de pedra. E a lagra de cristal nó de destreza, tá? Então, uma build praticamente de pura força. E as martelões precisam de 60, né? De força para a gente estar usando. E essas duas habilidades aqui são bem interessantes, galera. Essa determinação real é uma habilidade bem forte. Assim como na lâmina de pedra, né? Vou voltar lá no gigante para vocês verem mais uma vez a eficiência da build aqui. Uma build para NG+, tá? Já que a gente tem que farmar dois martelões, né? E a gente consegue pegar um em cada jogada, né? Então, a gente tem que, no mínimo, NG+, aí para estar usando. Mas aqui, ó. A gente pode usar o wave de chabirê. O estandarte do comandante. O elixir magnífico. Vamos colocar a arma na mão esquerda e passar a lâmina de pedra. E vamos aplicar a determinação do cabeleiro real na arma na mão direita, né? E aí, ó. Tá aí, galera. É apelação demais, tá? A gente fica muito forte, mas muito forte mesmo. Então, já dá aquele like no vídeo aí, galera. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações aí, para vocês não perderem nenhum vídeo no canal. Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. E se você está assistindo o vídeo pela primeira vez aí e curtiu essa build, se inscreva no canal. Me dá uma força, beleza? E até o próximo vídeo, então, galera. Fui! Tchau, 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 tchau.